Temam, temam o Brasil, adversário, temam o Brasil, irmão, se ontem a gente tava com medo do Mbappé, temam o Brasil também, porque a gente é bom pra cacete, pô, beleza? Pra ficar com medo do Messi, pra ficar com medo do Mbappé, é muito fácil, mas a gente é bom pra cacete, camarada, a gente tem o que eles não tem, a gente tá passando o carro aqui, tá? Os caras suaram frio pra passar, beleza? Carimba o ônibus da França, Casimiro, tu calpou, amor? Eu vou cagar na cabeça do Mbappé. Calma aí. Mas dizem que cagaram de pombo da sorte. É, não, não, não. Eu não vou cagar não. Volta. Então não.